Fala galera, beleza? Tranquilidade? Tudo joinha? Hoje estamos aqui com a lei de Faraday, é! Vamos para eletromagnetismo, indução eletromagnética, vamos ver coisa legal agora. Depois da aula de fluxo, se você não assistiu a aula de fluxo, tem que assistir a aula de fluxo magnético, cara. Como você vai entender a lei de Faraday se você não tem visto o que é o fluxo magnético? Tem que ver um, depois ver o outro, certo? E hoje então, galera, vamos entender como que funciona a lei de Faraday. A variação de fluxo produz força eletromotriz. É aquela força eletromotriz que dá na pilha, não tem? Nos geradores, na aula de geradores. Então, a lei de Faraday diz que quando a gente varia o fluxo magnético através de uma espira, certo? Uma superfície, a gente produz uma corrente ali, uma diferença de potencial, uma força eletromotriz. Então, já vale o seu like, não vale? Vem comigo, então. Vambora, galera! Vamos lá, então, galera. A lei de Faraday. Veja só, a gente já falou aqui sobre fluxo de indução magnética. O fluxo de indução, Φ, L igual o quê? É o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo, certo? Então, a gente viu essa fórmula aqui e fizemos exercícios sobre fluxo de indução magnética. Agora, o que a gente vai estar vendo é a variação desse fluxo. Naquela situação, a gente só viu o fluxo atravessando uma superfície. Como que calcula? Agora, se esse fluxo variar, ou seja, eu aumentando ou diminuindo através da espira? Repare o seguinte. Olha só o que acontece quando há a variação. Suponha que aqui seja um eletroímã. Esse eletroímã está produzindo um campo ao redor dele. Repare que quando você aproxima da espira, o que ela faz? Ela faz acender uma lâmpada. Por quê? Você está gerando uma força eletromotriz. Você está gerando uma corrente induzida nessa espira. Que faz acender a lâmpada momentaneamente. Quando o quê? Quando está variando. Aqui, eu botei o ΔΦ aqui para vocês repararem que está variando. Ele não está estático. Ele está para frente e para trás. Isso aqui é a variação. Certo, gente? Então, quando ele está se movendo, nós temos o quê? Uma corrente induzida. Nós temos o quê? Uma DDP. Uma força eletromotriz induzida na espira. Vamos ver outro exemplo aqui. Repare que agora nós estamos com o voltímetro. E quando eu aproximo agora o ímã, repare que eu estou fazendo o quê? Uma variação do fluxo magnético. Então, eu estou criando o quê? Uma indução no fio da espira. Eu estou induzindo o quê? Uma corrente aqui. E aqui nós podemos medir o quê? Olha só. Uma DDP. De acordo com a posição, repare que quando o norte se aproxima, eu tenho uma tensão positiva. E quando ele se afasta, eu tenho uma tensão negativa. Olha só. Ele varia de um modo, assim como o fluxo aproxima ou afasta. Repare agora, pessoal, que nessa situação, quando eu aproximo, eu gero uma corrente em um sentido. E quando eu afasto, eu gero uma corrente no outro sentido. Então, esse lado de aproximar e afastar gera corrente em sentidos o quê? Contrários. Certo? Quando se aproxima, a corrente está de um lado. E num sentido, de acordo com a lei de lença. Já aqui também tem no canal, né? E quando eu afasto, a corrente tem um outro sentido. Então, galera, nós temos aqui a lei de Faraday. Certo? A lei de Faraday diz o seguinte. A força eletromotriz gerada, certo? Força eletromotriz. Ela é igual o quê? A variação menos a variação de fluxo de indução dividido pelo tempo. No intervalo de tempo aqui, essa variação dividido pelo intervalo de tempo, eu consigo calcular o quê? Uma DDP, uma força eletromotriz. O sinal, gente, significa que se opõe à variação. Se o fluxo está chegando, ele se opõe. Vem no sentido contrário, certo? Por isso que tem esse sinalzinho aqui. Então, esse E aqui é a força eletromotriz. O Φ, a nossa letra grega aqui, Φ, é o fluxo de indução. E aqui a gente está vendo a variação. O ΔΦ vai ser a variação de fluxo de indução. Certo? ΔT é o tempo. É o tempo 1. É o tempo 2 menos o tempo 1. Ou seja, o tempo final menos o tempo final. É a variação de tempo. ΔΦ é o fluxo. Antes e o fluxo. Depois, é a variação de fluxo. E com isso, gente, é possível a gente calcular a corrente induzida. A gente vai pegar somente o módulo da força eletromotriz e dividir pela resistência. É a mesma coisa que a lei de Ohm usando aqui. Certo? Força eletromotriz não é a DDP? É a DDP do circuito? Não é a tensão? Força eletromotriz é a tensão. É a DDP do circuito. Certo? Então, eu posso pegar, aplicar a lei de Ohm, substituir o U por força eletromotriz. Lógico que eu vou usar só o valor em módulo, porque eu não estou interessado com o sinal aqui. O sinal só indica que ele se opõe. Certo? Então, ele não entra. A gente, sempre que eu não for calcular, a gente vai usar a força eletromotriz e a variação de fluxo em módulo. Para a gente saber o valor numérico daquela expressão. Beleza? Então, galera, nos interessa somente o valor do módulo. Vamos fazer agora um exemplo para a gente entender bem essa situação. Só fixamos bem quando fazemos exemplos e exercícios. Bom, pausa o vídeo agora, lê e tenta você fazer. Se não, você acompanha aqui a resolução junto comigo, certo? Do instante T igual a 1 segundo a o instante T 1,2 segundo, O fluxo de indução magnética através de uma espira variou de 2 ELB. Olha lá a unidade da aula passada que eu falei. A 8 ELBs. Determine a força eletromotriz média induzida na espira no intervalo de tempo de T1 e T2. Olha, gente, vamos só aplicar a fórmula. Vamos? Então, vamos lá. A variação de tempo é igual a quê? T2 menos T1. Então, eu vou pegar 1,2 menos 1. Eu tenho 0,2, que é o intervalo de tempo. Então, 0,2 o quê? Segundos. Essa é a unidade, certo? ELB. Nós temos aqui, vamos calcular. O fluxo era de 2, foi para 8. Quanto que ele variou? Vou pegar 2 menos 1, certo? 8 menos 2. Eu tenho 6 ELB. Agora, eu posso calcular a força eletromotriz. Eu tenho a variação de fluxo dividido pela variação de tempo, certo? Então, vamos lá. Menos, lembre-se do sinal, hein, gente? Menos 6 dividido por 0,2, isso vou ter o quê? Menos 30 volts. Lembre-se, o sinal de menos só indica que o quê? Que esse fluxo aqui é contrário. Quando ele der positivo, certo? Porque aí a gente vai saber que o fluxo é o quê? É no mesmo sentido. Ele não se opõe. Pode ver, pode acontecer que tem o caso que não dê negativo. Por isso que eu tenho que sempre deixar o sinal negativo aqui. Mas em módulo, né? Quando a gente for efetuar, por exemplo, um cálculo de uma corrente, a gente vai usar em módulo. E o módulo vale quanto? 30. 30 volts apenas. Vamos ver mais um exemplo? Vamos, vai fixar. Olha só que bacana aqui. Durante um intervalo de tempo de duração igual a 5 vezes 10 a menos 2 segundos, olha, já deu Δt aqui, nem precisa calcular, já deu. Uma espira percebe uma redução de fluxo de 5 para 2 Elb. De 5 Elb para 2 Elb. Redução de fluxo. Calcule a força letromotriz média induzida. B. Interprete o sinal do resultado. O sinal negativo ou positivo? Vamos ver. Então, primeiramente, vamos substituir direto na forma. Só o final foi 2, porque a redução, gente, estava 5 vezes 10. Opa, estava 5 Elb e foi para 2. Então, é 2 menos 5. Então, pessoal, vem comigo aqui. Eu tenho 2 menos 5. 2 menos 5, pessoal, dá menos 3, ok? E esse 5 vezes 10 a menos 2 aqui, ele equivale a 0,05. Então, menos 3, pega a calculadora aí, menos 3 dividido por 0,05, certo? É a mesma coisa que isso aqui dividido por 5 dividido por 100, ok? Então, menos 3 dividido por 0,05, isso vai dar quanto? 60 volts, certo? Beleza, mas dá 60 o quê, gente? Positivo, menos com menos, vai dar o quê? Mais. O que significa esse sinal? A literatura está resolvida, mas o que significa esse sinal? Porque agora, gente, o fluxo é a favor. Repare o seguinte, que eu estou aproximando o imã. Vamos fazer uma simulação. Estou aproximando o imã. O fluxo é o quê? O que gera aqui? É um fluxo contrário. Lei de linhas, certo? E quando eu afasto o imã, eu gero o quê? Um fluxo a favor. Está vendo aqui? Então, aproximo. O fluxo é o quê? Contrário. Lei de linhas. Quando eu afasto o imã, o fluxo é a favor. Isso aqui que quer dizer. Então, pessoal, o que a gente tem aqui, então? A força eletromotriz induzida, a gente calculou. E temos aqui a variação de fluxo. Então, deu um sinal positivo, porque o fluxo é a favor. Beleza? Entendidos? Então, o que é a lei de Faraday? A lei de Faraday é a variação de fluxo sobre o tempo. Dá o quê? A força eletromotriz, que a gente pode usar para calcular a corrente. E a tensão entre uma espira. E o sinal significa o quê? Que ela é contra. Se o sinal for positivo, significa o quê? Que é a favor. Fechou? Galera, eu acho que deu para transmitir. É só o começo. A gente vai fazer mais exemplos da lei de Faraday. Mas, eu gostaria muito que você deixasse aí seu like, fizesse o seu comentário. O que você achou dessa aula. E vou botar aqui da playlist, tá? Um monte de exercícios falando da lei de Faraday. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Voadora no like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E vamos para cima. Vamos pocar. Valeu!